Olha, moradores do bairro Ipanema do Meio estão sofrendo com a queda de uma ponte de madeira que liga Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Depois de uma queimada, o fogo destruiu essa ligação, essa passagem. E aí, então, eles estão lá reclamando porque querem que a prefeitura resolva o mais rápido possível. Não é pra menos. Os problemas são enormes. É notícia do povo, Léo Moraes manda pro ar. A vegetação queimada é resultado do incêndio que destruiu grande parte da área de mata e da antiga ponte de madeira que passava sobre este rio. O incêndio, ocorrido há cerca de uma semana, foi registrado por moradores através de um vídeo de celular. Essa moradora diz que o incêndio foi provocado pela queda de balões. Dois balões que tivemos, caiu no domingo de manhã, caiu, foi queimando, queimando, queimando e à tarde a gente não suportava mais o cheiro de fumaça. E quando foi na segunda-feira de manhã, já não existe mais a ponte. A ponte do bairro Ipanema do Meio fazia ligação entre Sorocaba e Araçoiaba da Serra, de acordo com os moradores. Nossa equipe esteve no local neste domingo. Encontramos aqui uma escavadeira estacionada e alguns cones interditando a passagem de veículos. Este carro tentou atravessar, passou pelos cones, mas teve que voltar. Além de destruir a ponte, que é passagem dos carros, o fogo também impediu a passagem, claro, dos moradores para o outro lado. Só que a comunidade acabou se mobilizando e construindo dentro de uma semana essa ponte de madeira aqui. Graças a isso, as pessoas estão tendo acesso de um lado para o outro. Agora, não é fácil morar aqui e conviver com os problemas, porque não é apenas a situação da ponte que caiu, não. Faz exatamente oito anos que eu entro em contato com a prefeitura, assim como todos os outros moradores. E a gente pede, por se tratar de um imposto urbano, a gente ter pelo menos saneamento básico e uma infraestrutura que comporte a rua, que comporte os caminhões que passam. É muita poeira na rua, muita terra que levanta o dia todo. E quando chove, a situação complica ainda mais. O Agnaldo mostra para a gente o caminho feito pela enxurrada. A água desce forte pela rua, inundando a propriedade dele. Fica tudo chove, graças a ficar lavando direto, gastando água para lavar a garagem. A enxurrada vem com força. Vem, vem e entra tudo lá, porque não desce por rio, né? Sobre a destruição da ponte, equipes da prefeitura estiveram no local dois dias depois, segundo os moradores, mas não deram previsão para a solução do problema. Já a prefeitura de Sorocaba, em nota, informou que equipes da Secretaria de Serviços Públicos e Obras e do SAI foram até a rua para verificar a situação e levantar as providências necessárias. Equipes da Urbis também teriam sinalizado o local para desvio momentâneo do tráfego e estão sendo levantados os materiais necessários e os custos para a reconstrução da ponte de forma segura, o mais breve possível. Além de uma nova ponte, essencial para ir e vir, os moradores que se dizem esquecidos no bairro, cobram o prometido asfalto, cujo projeto não saiu do papel. Já existe uma aprovação na Câmara, que eu já fui verificar, mas nunca foi cumprida. O máximo que eles enviam quando a gente começa a reclamar muito é caminhão que passa, mas deixa a terra solta e acaba piorando ainda mais a situação. Puxa vida, hein? Nós entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba e tem as imagens aí para você ir acompanhando. Em nota, a prefeitura confirmou que será feita uma nova ponte em concreto. Disse ainda que, para isso, o SAI vai fazer uma limpeza aí nesse local. De repente, com essa máquina que estava parada aí, isso já está sendo feita, né? Parada porque ele foi ontem, foi domingo aí, que é no local. E aí a máquina parada, provavelmente deve sido por isso. Depois, a instalação de 20 de concreto, não é? Como se fossem umas fundações, umas barras de concreto. Deve ser isso. A previsão é de que todo o serviço seja concluído em 60 dias. Já em relação ao asfalto na rua citada na reportagem, eles disseram que estão realizando estudos e buscando recursos para a execução da obra. O trabalho deve ser feito o mais rápido possível. Enquanto isso, você vai acompanhando como é que ficou a situação, como é que está a situação por lá. É realmente muito difícil, não é?